vamos lá, o meu gandula está devagar pessoal olha, tenta enganar vamos lá vamos lá então aqui eu começo a fazer uma variação de batida lugar aonde eu vou dando para ela total lugar experiência, eu posso até brincar eu posso falar o comando meio, meio, meio meio, meio encara o cara está me encarando, está vendo? eu falo, lugar lugar e aí eu chuto para ela a bec então o cão goleiro lugar ele funciona dessa forma a bec a bec lugar e aqui é uma brincadeira que criança brinca adulto brinca como o brasileiro adora futebol então essa é a ideia do cão goleiro tá? ó lugar então para você ensinar o cachorro a pegar no gol esse é o processo tá? começa tudo através da comida da comida você pode passar também para o brinquedo e aí você vai estimulando o cachorro tem que saber já ir para o target para você ter sucesso na brincadeira tem que criar uma sensibilização com as traves né? para também o cachorro se sentir confortável de ter aquilo próximo dele valeu?